Ai, que droga de emprego. Ô de casa! Ô de casa! Ai meu Deus do céu, se eu não bater a meta. É, o que você quer rapaz? Eu já fiz a doação. Volte outra hora, eu não tenho saco para atender vocês todo dia batendo na minha porta. Calma, calma, calma meu senhor. Eu vim aqui trazer a palavra do crossfit. O senhor vai ter uma saúde mental e uma saúde física muito melhor. Me ajuda a bater a meta de matrícula, por favor. Como é que é? Ah, muito obrigado. Eu vou dizer para o senhor. O senhor vai poder correr na rua. Sem camiseta. Os policiais vão ficar olhando o senhor. Vai poder arrastar pneu e pular corda. E cadê o cardio? Que horas que entra o cardio? Não sabe que o cardio é a parte mais importante? Antes de fazer qualquer exercício físico, rapaz. Mas o Cariani disse que... Cariani não sabe de nada. Eu que trouxe o crossfit, o verdadeiro crossfit aqui para o Brasil. E você está aí panguando. É melhor calar sua boca e escutar os mais velhos. Paulo Muzi vai te bater. Você acha que o Paulo Muzi entregou a vida dele para o Serjão Foguetes? Por quê? Ele está emagrecendo mais de 80 quilos. É o maior cientista que o nosso país já teve. Calis? Eu não sabia disso. Então é melhor estudar mais e depois bater na porta dos outros. Se não, mando o Cariani quebrar a tua cara. Ele e o filho dele. Cala a boca que eu não sou Calbi Peixoto. Esquece isso. Ah, calma. Cadê o café? Eu quero café. Cadê o café? Eu quero café. Mas eu já te dei todo o café que eu poderia dar. A minha plantação está morrendo por sua causa, garota. Você é muito viciada em café. Tem que tratar. É uma doença? Como pode você invadir minha casa atrás de pó de café? Eu estou muito nervosa. Eu quero café. Você pode me dar um café. Eu gosto muito de café. Só você me dá café. Café? Tem café aí? Eu quero um cafezinho. Me dá um café agora. Olhe para você. Está toda biruleibe. Se você não me der café, eu mato você. Ouviu? Eu mato você. Eu acho que eu cometi o pior erro de toda a minha vida. Olhe para você. Está descontrolada, menina. Toda descontrolada. Eu quero café forte, fraco e até sem água. Infelizmente, eu terei que te contar a verdade para fugir dos meus pecados. Fui eu que te viciei, então eu que te tratarei. Eu farei o último café da sua vida. Vai ser o melhor. De todos os cafés. Se do café viemos ao café voltaremos. Ela vai ver o que é bom para tosse. Isso aí. Põe bastante, bastante pó. Que eu gosto forte. Minha querida, o que você vai beber não é um simples café. E sim um elixir dos deuses. Agora preciso que você me diga algo. Você prefere da cafeteira ou do coador que é mais forte? Do coador. Obrigada. Isso. Vai embora. Café de Deus. Pô, vou falar para vocês. Luciano Huck está perdendo as estribeiras. Mandando aqui para o Lota Velha para a gente transformar a carro em Alexa. Pô, me amarrei na ideia. É isso aí. Se liga só, ele é visionário. Ó, vou falar com o carro aqui agora. Carrão, como é que está o tempo? Fala para a gente. Ele vai responder agora. Se liga só. Como é que está o tempo, carro? Como é que está o tempo? Fala. Quem fez mais gol? O Cristiano Ronaldo ou o Romário? Que horas tem na casa da minha mãe? Ligo o ar-condicionado. Caraca, é muito da hora. A mulher é tão empolgada. Ih. Qual foi? Vai dizer que tu não gosta. Vai dizer que não queria o carro assim. Meu irmão, eu moro lá no Chapadão. Se os caras me veem com o carro desse, desmancha na hora. Você é maluco? Falar o carro da Alexa? Vai ficar falando. Vai chamar a atenção, pô. Passaram a brilha do Brasil. Aí tu fala, Alexa. Chama a polícia. Polícia, está de sacanagem. Alexa, faz a bitch box. Aí, está vendo? Ele é muito bom, maluco. Que bizarro. Aí. O que vocês estão me olhando? Eu não sei fazer nada. Pega a parada. Ai, eu odeio trabalhar. Lá está velha? Vamos à obra. Rafa Niro. Alexa, apaga a luz. Magenta! Foi você Meu filho, estou aqui para dizer Para você Algo que eu já queria te dizer Você está virando um homem E homens precisam Acabar com os seus inimigos Olhe Esse desgraçado Ele está aí olhando me encarando com essa cara feia Mas você vai dar uma lição nesse rapaz Olha o estado lamentável Desse pobre ser Você ganhou do Meu filho no Uno Não é verdade, homem bonito? Meu filho é pro player Pro player de Uno E ninguém ganha dele Filho Escolhe a cor vermelha Eu nunca fiz isso Eu nunca matei Ninguém no Uno Vai, meu filho Mostra para ele o poder Do teu Reverse Reverse mais dois É para esculachar a cara dele Eu vou acabar com ele Mais dois Ele vai vir o queimou para tosse Eu estou com muita raiva Eu vou acabar Eu consigo Fala Uno Quer dizer que tu quer me desafiar Eu começo Bebe mais que eu Quero ver só Cuidado com a bebida aí, hein, Matheus Quem é esse cara? Não se mete não, Claudio Claudio não Eu sou teu papai Papai? Pega o teu Agora eu vou de corote Corote é coisa de otário Corote é boba, caraca Foi falar do corote não Aê, Claudio Vou chegar mais tarde, hein Vamos embora, levanta Na boca do estômago Respeita a minha bebida E respeita o meu pai Teu pai é mortário também Toma, Didi Você não tem força suficiente Vou te enforcar Larga meu nariz Toma Meu pau de selfie Agora tu tá ferrado Esquevei Agora tu tá ferrado Mata a leão, meu irmão Vou botar uma foto no Instagram Pra tu ver que tu apanhou, meu irmão Pau de selfie, nada Chaquinho Bego Partilhei seca Me vinguei Que bom que vieram meus filhos Kena e Kel Eu tenho algo Para dizer Para dizer Eu tenho Uma herança Que deixei para vocês Uma herança que Quase nenhum pai Deixa para os seus filhos Eu tenho dívidas Que Pau pai Tanta coisa para deixar Tu deixou logo dívida No cartão da Renner É filho Eu comprei um monitor iradíssimo 4K 165 hertz Maravilhoso Pau pai Pau pai Vou ser sincero De dívida com o agiota Ele irá bater Na nossa porta A qualquer momento Morre não Que vacilo Pau pai Pau pai Pau pai Pau pai